O balanço é extremamente positivo. Há já alguns anos que não fazia um pódio no Vinho de Vadeira. Nós conseguimos aqui um pódio em termos de rally à geral, mas para mim, mais importante, conseguimos uma vitória no CPR, conseguimos vencer a Power Stage, uma excelente operação em termos campeonato nacional, foi fantástico para nós, depois de muita luta para conseguirmos um carro competitivo aqui, mas estamos contentes, mesmo depois desta manhã difícil que tivemos, conseguimos aguentar a pressão para a parte da tarde.